Música Parece que tenho uma cerca de as minhas Nesse caminho entre eu e você É bem pior que arame farfado Coração cercado de amor sem sofrer Cerca de espinhos que ferem meu peito Mandei o direito de rica os gargão Cada dia mais é uma noite a menos Que estou vivendo sem o seu amor Cerca de espírito que você coloca no meio da gente Isso marca mais que o ferro queixe Esse seu orgulho precisa ter fim Cerca de espírito é o empecilho de um apaixonado Mas quando eu passar lá do outro lado Sei que nunca mais foi de estudar de mim Cerca de espírito é o empecilho de um apaixonado Não sabe o quanto sou louco por ele Esse sentimento já virou loucura E essa tortura é por causa dela Se continuar assim eu não aguento Esse sofrimento tem que ter fim Por essa paixão eu enfrento o mundo Pois tem que ter fim Pois tem que no fundo ela gosta de mim Cerca de espírito que você coloca no meio da gente Isso marca mais que o ferro queixe Esse seu orgulho precisa ter fim Cerca de espírito é o empecilho de um apaixonado Mas quando eu passar lá do outro lado Sei que nunca mais vai desfrutar de mim Oh moçada